Salve meus consagrados, eu sou o Alfinete, o Taverneiro e bem-vindos a Taverne Skiver para mais um vídeo no canal. Hoje trazendo para vocês Dead Motherland, um jogo indie. Quero agradecer ao desenvolvedor por ter me enviado aqui para poder estar gravando. A gente pode ver aqui um menu bem simples, a gente tem aqui a opção de inglês e eu acredito que seja russo. Então não temos português, nós temos aqui as opções bem simples também, a qualidade. A qualidade, opa, nós temos música, ambiente. Nós temos também como jogar em cooperativo esse jogo, nós podemos criar um servidor aqui, ou achar um servidor, infelizmente não tem nenhum servidor aqui ativo para nós jogarmos. E as opções dele, que a gente ganha pontos por matar os mortos, matar os mortos é muito bom. A gente abre novas zonas da cidade, a gente procura por combustível para o veículo, para o caminhão, a gente compra novas armas com money, com dinheiro. A gente compra fortificações com recursos, para recursos, a gente tem que procurar por dinheiro, procurar por recursos, procurar por combustível. Os comandos são bem simples também, como vocês podem ver. Beleza, solo game. Olha, o jogo tem uma pegada assim, meio, sei lá, 2.5D talvez, que é essa câmera mais de cima aqui. O gráfico dele é bonitinho. O problema desse jogo, a gente tem aqui um negócio para construções também, é isso. O problema desse jogo, na minha opinião, é que ele é um tanto quanto difícil para jogar single player aqui. Com o multiplayer dele, ele é mais legal, a gente pode apertar F aqui para comprar, mas, nossa, é mil estrelas, a gente tem mil estrelas, né? Mas vamos comprar. Bom, a gente vai desbloqueando novas zonas. Eu joguei em cooperativo, ele, eu achei bem mais divertido, a gente procura por coisas na volta aqui, ó. A gente acha coisas assim, ó, a gente chega nas portas e procura. Jogando uma vez no cooperativo, num servidor que estava ativo ali, tinham duas, dois caras jogando. Aqui eu não consigo ver direito, não tem como girar a câmera. Ah, tá, nunca hei no E, beleza. Eu curti bastante até de jogar. Agora jogando single, eu acho ele muito monótono e até bem dificíntes de jogar. Durante o dia é tranquilo, né? Durante o dia não tem muita treta. O problema é vender noite. Ó, começando a anoitecer já. Ou eu que estou numa... não, eu que estou numa área mais escura aqui, beleza. Tudo trancado para cá. A gente ganha pontos para desbloquear essas novas áreas matando zumbi, né? Então a gente tem que esperar anoitecer para fazer a limpa. Beleza, ó, vai chegar a noite agora. Anoiteceu. Ó, toca uma sirene de fundo, né? Como se fosse um toque de recolher. E começa a chegar os zumbis. Ai, vem um grandão junto ali também. A gente tem que correr e atirar, né? Eita, pô, não estou vendo nada. Estou tomando dano aqui, não estou nem vendo. Ó, chegamos à noite de novo aqui, né? A primeira vez eu morri ali, de boca aberta. Mas vamos ver se agora eu consigo fazer alguma coisa. Vou apertar esse fogo aqui para ver se tem mais luz. É mais fácil de enxergar, talvez. Cada vez que a gente spawna, a gente spawna em um lugar diferente do mapa, né? A gente não é sempre a mesma coisa. Vamos lá. Está indo bem até agora, está indo bem? Como é que será que recarrega? Pô, não sei. A gente mira assim, ele mira... Ai. Vamos lá. Está ruim, mas está bom. Ai. Agora ele recarregou. Ele é bem divertido o jogo, mas em cooperativo é muito mais legal. Deu? Passamos, estamos no dia 2. Eles vão continuar procurando. Ai, ai. Estão bugados ali. Será que ele bugou? Ai. Será que estava bugado mesmo? Ai. Morreu. Morreu, grandão. Segui procurando aqui. Vamos ver quantas horas a gente vai sobreviver nessa podega aqui. Bom, ganhei pontos agora, né? Eu estou com 1.400. Agora dá para nós desbloquear para cá. Eu desbloqueei um pedaço. Cada vez vai ficando mais caro para a gente desbloquear, né? Aqui é um buzum. Olha o buzum. Vamos andar de buzum. Catapimas. Olha só. Depois que vai passando tempo, os zumbis vão começando a vir de dia também. Olha só. Chegamos em mais uma noite. Eu vou vir aqui para o meu cantinho de novo, que aqui estava legal, né? Estava da hora aqui. Estou breaking. É para quebrar? Não. Não vou quebrar o meu negócio aqui, não. Anoiteceu de novo. Recarrega, tio. Nossa senhora. Tirei rápido ali. Ai. Não, quebraram o meu... Ai, ai, ai. Vou morrer. Quebraram o meu foguinho. Muito bom. Só atirando o que aí? Ai. O que é isso? Uns um me cuspidor. Ai. O que é isso? Ai, Cacilda. Olha o bicho ali. Ai. Ufa. Até mais um. Ah, quebraram nossa lixeira ali com fogo. Mas aí, pessoal. Acho que eu vou finalizar por aqui. Esse é um vídeo bem curto que eu iria fazer só para apresentar o jogo mesmo. Não sei se eu estou sangrando aqui ou não. Deixa eu ver. Não, acho que não. Está tranquilo. Peguei alguma coisa aqui. Como é que é o... Não. Nós temos aqui um barril. Nós podemos colocar. Ah, eu posso comprar um barril. Legal. Isso eu não sabia, ó. Ah, e eu posso quebrar, é isso? Posso quebrar. Da hora. Então, com pontos, eu também posso colocar coisas. Ah, isso aqui é uma coisa que eu não sabia, ó. Então, aqui. Eu venho aqui, ó. Posso pegar uma barricada. Colocar ela. Interessante. Muito interessante. Acabou meus pontos, é isso ou não? Até tem uns pontos aqui. Tem que pegar mais uma, será? Ah, beleza. Ah, que show. Olha, eu posso fazer uma... Uma proteçãozinha aqui para me... O tegê dos zumbuzos. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Ficou legal, hein? Ficou legal a nossa proteção aí, né? Ficou cheio de... Cheio de passado aqui, né? Mas tudo bem. E armas aqui. A gente tem uma coisa. Ah, eu podia pegar uma escopeta. Eu posso pegar uma escopeta, inclusive. Eu peguei uma escopeta. Ah, agora o jogo está ficando um pouco mais interessante. Vamos tentar sobreviver mais uma noite, então, agora que eu tenho a escopeta. E vamos tentar sobreviver no meu mega forte aqui, que ficou bem montado. Ah, vou ter que quebrar isso aqui. Vou ter que pegar outro, né? Botar aqui direitinho. Espera aí. Aí! Boa! Ficou uma porcaria. Ficou igual a minha cara, mas tudo bem. Beleza, pode vir zumbizos. Agora eu estou preparado. Ou não. Nossa, dá para sair aqui, ó. Muito bom. Pode ser que os zumbizos venham tudo para esse buraquinho e eu mate eles, né? É uma possibilidade. Bom, beleza. Chegou a noite. Nós estamos no nosso mega forte, fortificado, muito forte. É, anoiteceu mesmo, hein? Oh, parem de quebrar meu negócio aí. Ih, isso aqui é muito demorado. Nossa, mas ajuda, hein? E aí, vou quebrar meu negócio aí. Caracoles. Olha lá. Não aguenta bem o negócio, pelo menos. Caraca, corre, tio. Ai, está vindo mais zumbizos. Rapaz, 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 ai. Caraca, estou destruindo tudo ali mesmo, hein? Ai, cansou. Ai, ferrou. É, acho que deu para o alfinetinho. Corre, tio. Corre, tio. Ele não corre com a doze. Caraca, o zumbi virou pastel ali, hein? Cadê a minha mira? Mira é muito... Dá para ver. Ai. Ai. Boa. A doze é boa, hein? Beleza, não sobrou nada do nosso forte ali, né? Nosso mega forte, fortificado, fortemente forte, né? Virou pastel. Mas aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse joguinho aqui. Fiz esse vídeo aí só para mostrar para vocês mesmo, dar uma apresentação do game. Então é no espaço aqui que a gente pode construir as coisas, né? Bem da hora. Eu vou desbloqueando coisas novas, né? Agora eu posso botar esse wire aqui, ó. Para a gente fazer um negócio bem da hora. Acabou meus pontos, acabou tudo, ó. Fui para a vala. Mas aí, pessoal. Se vocês gostaram aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele likezinho para fortalecer a taverna e até o próximo vídeo. Falou!